Olá minhas amigas e amigos, estou aqui para fazer a previsão, a previsão para o final de semana, dia 18 e 19 de julho de 2020, a previsão para todos os signos. Preste atenção no seu signo solar, no seu signo lunar e no seu ascendente para complementar a previsão, ok? Vamos começar com a energia que vai reger o nosso fim de semana, independentemente do signo, vamos ter vitórias. Será um fim de semana de vitórias, de fim do sofrimento, de alívio, tá? Aquele sofrimento que você estava passando, aquela dificuldade, aquilo que causava dor na sua vida, vai chegar ao fim, você vai ter a vitória. Então todos nós com essa energia de vitória, essa energia boa no fim de semana, ok? Então agora vamos para os signos, vamos começar por Ares. Como será o fim de semana dos arianos, dia 18 e 19 de julho? Vamos ver, arianos. Vêm novidades para vocês, arianos, mas tomem cuidado. São novidades que vêm da espiritualidade, mas a espiritualidade pede para tomar alguns certos cuidados, tá? Para alguns arianos pode ser notícia de gravidez, tá? Para alguns arianos que estão querendo muito ser mãe, ser pai, está um período um pouco mais favorável. Se não é o seu desejo, se cuide um pouco mais. Se é o seu desejo, se apegue à sua espiritualidade para você conseguir. Mas de toda forma, independentemente de novidades no campo de fertilidade, preste atenção nas novidades que chegam para vocês. Nem todas as novidades serão boas. Pode ter fofocas, pode ter intrigas, pode ter energias um pouco mais pesadas com essa novidade que chega. Então, fiquem atentos, tá? Como é uma tiragem coletiva, para alguns de vocês pode ser uma energia um pouco mais pesada. Uma energia que chega um pouco mais carregada para vocês. Então, tomem cuidado com as novidades que chegam. Para outros, são notícias boas, são notícias aí felizes que vão trazer alegrias para vocês. Mas para alguns pode ter a ver aí com fofocas, intrigas, inveja e coisas do tipo. Então, também tomem cuidado, ok, Ariane? Portanto, era isso que eu tinha para vocês. E vamos para touro. Como será o fim de semana dos taurinos, dia 18 e 19 de julho? Vamos ver. O sol vem brilhando, trazendo fartura, trazendo prosperidade, trazendo alegria com os amigos, trazendo alguns cortes, tá? O sol vem trazendo aí alguns cortes de energias ruins. Algumas coisas ruins vão ser cortadas da vida de vocês. Mas não é que vão ser cortadas coisas boas. E sim as energias mais pesadas, as energias mais densas serão cortadas no fim de semana de vocês. Mas será um fim de semana de alegria, da presença dos amigos, mesmo que virtualmente, mesmo que à distância. Os amigos vão estar muito presentes na vida de vocês, trazendo alegria, trazendo bem-estar, trazendo diversão para vocês. É um fim de semana de prosperidade, de fartura, de iluminação. Um fim de semana aí próspero, abundante e feliz para vocês. Então aproveitem, ok, taurinos? Era isso que eu tinha para vocês. E vamos para gêmeos. Como será o fim de semana dos geminianos, dia 18 e 19 de julho? Vamos ver. Novos caminhos para vocês, geminianos. Caminhos alegres, caminhos felizes, caminhos que trazem bem-estar e amor. Os caminhos de vocês estão bons, tá? Os caminhos de vocês estão abertos para quem quer formar família, para quem quer comprar ou mudar de casa, para quem quer um lar, para quem quer modificar alguma coisa na sua casa. Vai ser um fim de semana muito bom. Os caminhos estão abertos, tá? Principalmente para quem quer formar família, para quem está pensando em casamento, para quem está pensando em morar junto. É um fim de semana muito bom para planejar sobre isso, tá, geminianos? Então é um fim de semana bom para vocês alugarem uma casa, comprarem uma casa, escolherem uma casa, escolherem que local que vão morar, escolher quando que vai ser o casamento, quando que vocês pretendem morar juntos e esse tipo de energia, tá? Então é um fim de semana bom para planejar sobre casamento, sobre família, sobre energias assim. Quem já está em um relacionamento, quem já está casado, já está junto, também pode planejar a mudança de casa, mudança de móveis, algumas coisas que vocês queiram fazer juntos que vai estar muito favorável. E para quem está solteiro pode surgir uma pessoa aí firme na vida de vocês, ok, geminianos? Então era isso que eu tinha para vocês e vamos ao próximo signo. Então continuando, voltei todas as cartas aqui ao jogo e vamos para câncer. Vamos ser ao fim de semana dos cancerianos, dia 18 e 19 de julho. Vamos ver, um recado para as mulheres de câncer, vamos ver. Um período bom para vocês se dedicarem a estudos, buscar mais conhecimento para vencer as dificuldades, tá? Então principalmente as mulheres de câncer devem buscar conhecimento, buscar estudar, tá? Não necessariamente estudo sobre trabalho, sobre sua profissão, mas sim estudar como vencer alguns obstáculos na vida de vocês. Muitas vezes vocês estão passando por um obstáculo, algo que é pequeno, mas que vocês enxergam como gigantesco, como um problema sem solução, tá? Busque encontrar essa solução, busque estudar como encontrar essa solução. É o fim de semana que vocês encontram uma solução para o problema de vocês, porque vocês vão enxergar que o problema não é tão gigantesco. O problema é pequeno, mas vocês enxergam ele de uma forma gigantesca, de uma forma exagerada, vamos dizer assim. Às vezes é uma coisa tão pequena que se vocês estudarem, vocês encontram a solução de uma forma muito rápida, muito fácil. E vocês vão falar assim, poxa, eu estava enxergando isso como um problema que não tinha solução, uma dificuldade muito grande, algo muito difícil de conseguir. E na verdade é algo fácil, é só você buscar um pouco a solução, estude como conseguir a solução desse problema. Estude como vencer essa dificuldade que você está passando. Busque conhecimento a mais nessa questão para que vocês consigam vencer de uma forma mais fácil. Ok, cancerianos? Então era isso que eu tinha para vocês. E vamos para Leão. Como será o fim de semana dos leoninos? Dia 18 e 19 de julho. Vamos ver. O fim do sofrimento para vocês, leoninos. Vocês vão ter a vitória na vida de vocês, a vitória sobre alguma traição, a vitória sobre algum medo que vocês estão passando. Vocês estão passando por um período de medo, por um período de traição na vida de vocês. Vocês provavelmente foram traídos, não necessariamente amorosamente, tá? Que o seu parceiro ou sua parceira te traiu com outra pessoa. Mas alguém traiu a confiança de vocês? Um amigo, um parente, um vizinho, uma pessoa próxima, um colega de trabalho. Alguém pode ter traído a confiança de vocês. Isso gera medo, isso gera angústia, isso gera dificuldade na vida de vocês. Mas esse fim de semana vocês vão ter a vitória, vocês vão ter o alívio, vocês vão ter o fim do sofrimento, tá? Então se apegue à espiritualidade de vocês para vencer esse período. Se você está passando por um período de medo, por um período de medo de traição, por um período que a traição causa algum tipo de medo na vida de vocês, se apegue ao lado espiritual. A espiritualidade vai ajudar vocês, a espiritualidade vai fazer vocês vencerem, terem o alívio, terem o fim do sofrimento. Então se apegue ao seu lado espiritual, Leonino, para vocês vencerem todas essas dificuldades. E não tenham medo, tá? Na questão física, cuidado com roubos e furtos, tá? Preste um pouco mais de atenção na sua casa, nos seus objetos, nas suas coisas, porque alguém pode tentar roubar, pode tentar furtar isso fisicamente. Então tomem cuidado nesta parte também. Ok, Leoninos? Então era isso que eu tinha para vocês. E vamos para a Virgem. Como será o fim de semana dos virginianos? Dia 18 e 19 de julho. Vamos ver. Fim de semana é bom para ficar junto, para conhecer uma pessoa, para enfrentar uma dificuldade no relacionamento de vocês, virginianos? É um período que vocês estão provavelmente com uma pessoa, ou estão conhecendo uma pessoa, mas vocês precisam de uma ajuda espiritual. Vocês precisam se apegar um pouco mais à espiritualidade de vocês, para que vocês consigam firmar esse relacionamento, para que vocês consigam melhorar esse relacionamento. Quem já está em um relacionamento, peça ajuda espiritual para melhorar esse relacionamento, para que esse relacionamento fique mais sólido, mais firme, mais bonito. Quem está solteiro ou solteira, se apegue à espiritualidade para chegar no relacionamento na vida de vocês. Tem alguém fiel, alguém leal, alguém bom para chegar nos caminhos de vocês. Então se apegue à espiritualidade, independentemente da sua religião, se apegue ao seu lado espiritual, para que essa pessoa chegue na sua vida, tá? Então se você está solteiro ou solteira, se apegue à espiritualidade para chegar a uma pessoa. Se você já está com um relacionamento, se você já tem uma pessoa na sua vida, se apegue à espiritualidade para melhorar esse relacionamento. Ok, virginianos? Então era isso que eu tinha para vocês, e vamos ao próximo signo. Então continuando, voltei todas as cartas aqui ao jogo, e vamos para Libra. Como será o fim de semana dos Librianos, dia 18 e 19 de julho? Vamos ver, Librianos. O amor, o fim de semana de amor para vocês, dificuldades com o amor, dificuldades nos relacionamentos por conta de ciúmes, tá? É um fim de semana de muito amor para vocês, de muita paixão, de muito romantismo, de coisas boas na vida de vocês, porém vocês com dificuldades. Dificuldades, vocês com dificuldades principalmente por conta de ciúmes, tá? Ou vocês vão estar muito ciumentos da pessoa amada, ou a pessoa amada muito ciumentos de vocês. Então o fim de semana pode ter algumas dificuldades no relacionamento de vocês, Librianos, por conta de ciúmes, ou até por conta de inveja de terceiros. Alguém de ouro no relacionamento de vocês, alguém com um pouco de inveja, um pouco de falsidade com vocês, tá? Mas principalmente por conta de ciúmes, o que pode atrapalhar muito o fim de semana de vocês, é os ciúmes, tá? Ciúmes exagerado ou da parte de vocês, ou da parte companheira a vocês. Então alguém aí da relação tendo muitos ciúmes. Para quem está solteiro ou solteira, pode surgir uma pessoa na vida de vocês, mas uma pessoa que você vai ter um pouco de dificuldades, porque provavelmente seja uma pessoa um pouco mais ciumentas, ou uma pessoa que vocês vão sentir muitos ciúmes. Então cuidado também com os novos relacionamentos com pessoas que você conhece. Muitas vezes as pessoas podem ser um pouco mais ciumentas, ou vocês mais ciumentos dessa pessoa. Ok, Librianos? Então tome cuidado com os ciúmes nos relacionamentos de vocês. Então agora vamos para o escorpião. Como será o fim de semana de escorpiano? Dia 18 e 19 de julho. Vamos ver, escorpianos. Período bom para relacionamentos, mudanças no relacionamento de vocês, Muitos de vocês que podem estar em um relacionamento um pouco mais leve, um relacionamento começando, pode firmar esse relacionamento nesse fim de semana. Um relacionamento firmando, criando alianças, criando raízes, vocês pensando em ficar juntos de uma forma mais sólida. Então quem está conhecendo, quem está namorando, quem está começando a ficar com a pessoa, isso pode ficar sólido neste fim de semana. É um fim de semana que vem mudanças, que muitos de vocês podem assumir um compromisso mais sério, um compromisso mais firme, um compromisso aí que vai ter resultados bons. Muitos já estão pensando em casamento, em morar junto, em ficar junto, em criar aí uma segurança com essa pessoa que estão. Então é um fim de semana muito bom para relacionamentos ficarem mais sólidos, ficarem mais firmes, ficarem com mais força. Então é um período bom para juntar, para casar, para planejar morar junto, para planejar ficar junto, para planejar um casamento, para planejar um relacionamento mais sólido. Então aproveitem que é um bom fim de semana para vocês firmarem as alianças de vocês. Quem já está em um relacionamento, um período bom para que esse relacionamento também fique mais sólido, mais firme, o casal faça planos juntos. Então aproveitem que vai ser um ótimo fim de semana para os relacionamentos de vocês, ok, escorpianos? Era isso que eu tinha para vocês. E vamos para Sagitário. Como será o fim de semana do Sagitariano? Dia 18 e 19 de julho. Vamos ver. Vocês um pouco parados, um pouco estacionados na vida, Sagitarianos? Mas também querendo correr atrás. Vocês estão querendo correr atrás de algo. Vocês estão querendo correr atrás do fim dos sofrimentos de vocês. Algo causa dor, causa sofrimento, causa angústia na vida de vocês. E vocês querem correr atrás. Mas ao mesmo tempo que vocês querem correr atrás, vocês estão parados. É como assim, ah, eu quero uma vitória na minha vida. Eu quero um alívio na minha vida. Mas eu não quero levantar do sofá e ir atrás desse fim de sofrimento. Ir atrás dessa vitória na minha vida. Então ao mesmo tempo que vocês querem, que vocês estão determinados, que vocês estão ali firmes para ir buscar aquilo que vocês querem, aquilo que é a vitória na vida de vocês, aquilo que vai causar alívio, que vai causar o fim do sofrimento de vocês, vocês estão parados. Então vocês precisam decidir. Ou vocês ficam parados e continuam sofrendo, continuam ali, sabe, tendo sofrimento, tendo aquela angústia, tendo aquela coisa. Ou vocês levantam, vão atrás do que vocês querem, vão atrás desse alívio, vão atrás dessa vitória, vão atrás desse fim do sofrimento, que vai ser muito bom para vocês. Então é um período que vocês devem decidir. Ou fica paradinho e fica sofrendo, ou vocês levantam, vão à luta, vão atrás daquilo que vai trazer o alívio, vai trazer o fim do sofrimento na vida de vocês. Então cada um decide. Ok, Sagittarianos? Então era isso que eu tinha para vocês e vamos ao próximo signo. Então continuando, voltei todas as cartas aqui ao jogo e vamos para Capricórnio. Como será o fim de semana dos Capricornianos, dia 18 e 19 de julho? Vamos ver, Capricornianos. Vêm notícias, vêm recados para vocês, comunicados, notícias que podem, a princípio, causar medo, causar algumas angústias em vocês. Vêm notícias que podem não ser tão boas no fim de semana de vocês, Capricornianos. Se preparem, porque pode causar medo, pode causar insegurança, pode ser notícias aí de até injustiça com vocês, tá? Isso causa medo, causa insegurança, causa um certo receio. Pode ser notícias de roubos para vocês, tá? Roubos financeiros, roubos de objetos, furtos e esse tipo de energia, tá? Então tome cuidado, às vezes, cuidado com a casa de vocês, cuidado com os objetos de vocês, cuidado com os parentes, com a família de vocês, porque pode acontecer e vocês terem essas notícias que não vão ser tão boas assim, tá? Vão ter aí algumas notícias mais pesadas, alguns comunicados que causam um pouco de medo, causam um pouco de insegurança em vocês, tá? Causam um pouco de dificuldade. Então tome cuidado com essas energias. Tome cuidado também, porque pode não ser coisas justas na vida de vocês e vocês vão ter que aprender a lidar com isso. Às vezes, alguma injustiça que pode causar aí uma certa dor de cabeça em vocês. Então tome cuidado com as notícias que chegam, ok, Capricornianos? Façam um banho de proteção, façam uma oração, ou façam algo para se proteger neste fim de semana, ok? E agora vamos para aquário. Como será o fim de semana dos aquarianos, dia 18 e 19 de julho? Vamos ver. Cuidado com notícias de traição de amigos, tá? Amigos podem trair a confiança de vocês. Amigos podem tentar dar golpes, fazer armadilhas na vida de vocês, aquarianos. É um fim de semana que vocês devem observar muito aquelas pessoas que dizem ser seus amigos, tá? Algum desses seus amigos pode ser uma pessoa falsa, uma pessoa invejosa, uma pessoa que quer aplicar algum golpe ou fazer alguma armadilha na vida de vocês. Então tome cuidado. É um fim de semana para você confiar nos amigos desconfiando de todos, tá? Cuidado com questões financeiras, cuidado com questões de amigo oferecendo coisas muito vantajosas para vocês. Pode ser golpe, pode ser armadilha. É um fim de semana que você deve muito observar os amigos e não confiar neles, tá? Nem todos os amigos vão tentar dar golpes, vão tentar fazer armadilhas na vida de vocês, mas algum deles pode estar com uma intenção ruim, tá? Algum desses amigos pode estar com uma intenção mais pesada, com inveja de vocês. Às vezes a pessoa, você fala assim, mas a pessoa tem mais do que eu. Do que a pessoa está com inveja? Às vezes a pessoa tem inveja de quem você é, de quem você se tornou, sabe? Às vezes você tem menos do que essa pessoa, mas essa pessoa tem inveja de você. Então cuidado, cuidado com esses falsos amigos, cuidado com pessoas traindo a confiança de vocês, fazendo vocês caírem em golpes e armadilhas. Então é um fim de semana para vocês ficarem muito esperto com os amigos. Confie desconfiando de todos, tá? Nem todos são ruins, nem todos vão ser falsos, nem todos vão ser capaz de dar golpes ou armadilhas na vida de vocês, mas alguns desses amigos podem tentar. Então fique mais esperto, ok, Aquarianos? Então é isso que eu tinha para vocês. E vamos para Peixes. Como será o fim de semana dos Piscianos? Dia 18 e 19 de julho. Vamos ver, Piscianos. Vocês lembrando do passado, vocês pensando no passado de vocês, vocês querendo que esse passado tenha um crescimento, que esse passado tenha mudanças. E essas mudanças vão acontecer. Vão acontecer mudanças com questões no passado de vocês. Pode ser antigos relacionamentos, antigos empregos, antigas amizades. Vão ter mudanças. Isso vai ficar mais sólido, vai ficar mais firme na vida de vocês. Então aproveite essas mudanças. Se você quer algo de volta na sua vida, se você quer essas realizações com o passado, chegou o momento de vocês firmarem esse passado, fazer esse passado de segurança, ter equilíbrio, ter bem-estar, tá? Vocês tendo prosperidade. Vocês até colhendo alguma prosperidade, colhendo alguma coisa que foi plantada no passado de vocês. Então quem tem alguma coisa ainda para receber aí do passado, será um bom fim de semana. Então preste atenção aí. Veja as mudanças que vão acontecer com alguma questão, alguma situação do passado de vocês. Ok, Piscianos? Então era isso que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Clique no sininho para receber todas as notificações e vídeos novos do canal. Fiquem todos na presença de Deus e um beijo de luz.